Olá meus amores, de volta por aqui trazendo as últimas notícias do BBB23. Mas antes pedimos apenas que se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Simbora com as notícias. Gente do céu. Que festa foi essa? O sapato que mal falava na casa acabou surpreendendo a todos. E o Guimê, um cara casado. Bom meus amores, durante a festa de ontem teve de tudo e mais um pouco. Guimê e sapato beberam todas e acabaram fazendo besteira. A nova participante chegou na casa bem pra frente como vimos, principalmente em relação à cara de sapato. Mas aconteceu o que ninguém esperava. A festa do líder de ontem rendeu. Guimê bebeu muito e ficava tentando forçar uma barra com a Dâmia e o cara de sapato, também. Não se sabe o que eles beberam, pois estavam todos doidão. Sapato que é todo calmo, se mostrou diferente. Dâmia foi dormir e sapato insistia em deitar com ela, sem contar que ele forçava beijar a sister, ela na hora de dormir tinha que se esquivar de sapato a todo momento. E Guimê durante a festa fez pior ainda ficava pegando na bunda de Dâmia, forçando uma barra também. E o que acontece, todo mundo viu na madrugada o caos que foi a festa do líder com a nova participante. E muita gente está questionando os fatos ocorridos na madrugada. Agora pela manhã no raio-x, a Dâmia deu seu testemunho. Ela disse que gostou da casa, das pessoas, que estava feliz, mas demonstrou um desconforto muito grande ao lembrar do que tinha acontecido na noite anterior. Ela não falou nomes de ninguém mas disse para a produção, que certas coisas no México não acontecem como aconteceu aqui, que são vistas diferentes. Dâmia foi bem educada com suas palavras, mas deu para entender muito bem o que ela quis dizer. Os momentos de sufoco que ela passou tentando se esquivar de Guimê e de cara de sapato. Gente isso vai render, a produção não vai deixar isso assim. Foi muito desagradável as atitudes de Guimê e sapato durante e após festa com a moça. Galera o que vocês estão achando de tudo isso? Comentem abaixo a opinião de vocês é muito importante pra gente. Até o próximo vídeo.